Ouvir imagens com Gisele Beigelman A cidade acaba de receber duas mostras importantes inteiramente dedicadas à arte imersiva. A senhora poderia comentá-las? Leila, eu vou começar pela Biblioteca à Noite, que é uma instalação em realidade virtual que está em exposição no Sesc Paulista e que leva os visitantes para dez grandes bibliotecas. Essa instalação é fruto de uma parceria entre o escritor argentino radicado no Canadá Alberto Mangel e o artista multimídia Robert Lepage. A instalação leva o nome de um dos livros do Mangel, exatamente A Biblioteca à Noite, e nessa obra ele aborda o lugar do livro e da leitura na nossa cultura, a partir de uma viagem por uma série de bibliotecas, da antiguidade até a internet. Nós visitamos essas bibliotecas todas com óculos especiais para navegar nas imagens em 3D e num cenário que nos acomoda, como não poderia deixar de ser, em uma sala de leitura. E o que se vê, professora? E por meio da impecável direção de arte do Robert Lepage, nós somos inseridos no espaço arquitetônico de cada uma dessas bibliotecas e vamos descobrindo suas histórias, detalhes e tendo como guia a narração do próprio Mangel em áudio. As bibliotecas que eu mais gostei foram as do México, que é a Biblioteca Vasconcelos e tem uma característica muito semelhante ao Centro Cultural São Paulo, porque ela tem portas envidraçadas que são usadas como espelhos por grupos de bailarinos que ficam dançando no exterior. Gostei demais também da Biblioteca de Náutilos, que é uma biblioteca fictícia. Essa é a biblioteca do Capitão Nemo, personagem de 20 mil léguas submarinas. O espaço é recriado a partir dos desenhos da primeira edição da obra do Júlio Verne e é um momento mágico dessa viagem que nós fazemos pelas bibliotecas. Não menos mágico, é o passeio pela Biblioteca da Bósnia e Herzegovina. Essa biblioteca foi construída no século XIX e foi inteiramente destruída em 1992, durante a guerra. Mas nessa época, um músico tocava violoncelo todos os dias nas ruínas, que era a maneira que ele encontrou para resistir a essa destruição. E, em realidade virtual, nós assistimos ele tocar, mas já inserido no prédio que foi restaurado em 2014. No outro lado da avenida, na Japan House, tem mais arte imersiva. Lá está a exposição Dimensão do Duo Nonotaki, que apresenta três instalações. Magnitude, que é uma instalação com barras de LED que proporciona uma imersão visual. Daydream, que é uma outra instalação, mas aí feita com projeção a laser, espelhos e sonorização e nos dá a impressão de estar, assim, entre o espaço real e o espaço virtual. E uma última instalação, que é a que eu mais gostei, a Zero Point Two, que é feita com fibra ótica e laser. E nela, os raios de luz desenham uma espécie de filme sem filme, que é maravilhoso. A exposição tem curadoria do Antônio Curti, que já tem uma experiência acumulada no campo da música eletrônica, mas que faz a que isso estreia nas artes visuais. E, olha, estreou muito bem. Eu não posso deixar de mencionar a prata da casa, da qual eu me orgulho muito. No Notac tem expografia e programação desenvolvida por dois ex-alunos do curso de design da FAUSP, onde eu sou professora, o Felipe Stuttmann e o Wesley Lee. Eles arrasaram. Meu tempo está acabando e mais informações você encontra em www.desvirtual.com. Até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens Com Gisele Beigelman A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP.